Eu Chorei Quando vi você saindo da igreja Cabisbaixo sem saber pra onde ir Pensei em te chamar Mas você queria estar na solidão Não sei por que você saiu A vida é curta aqui Não há motivos pra fugir da decisão Não sei por que você saiu Eu só queria estar contigo agora Eu bem sei O que está acontecendo em sua vida Sei de todos os pensamentos Não sei por que você saiu Eu só queria estar contigo agora Não sei por que você saiu A vida é curta aqui Eu só queria estar contigo agora Eu só queria estar contigo agora Eu só queria estar contigo agora Eu só queria estar contigo agora